Oi gente, boa tarde. Vou fazer um bolinho aqui de chocolate. Tem dias que o Dom me pede esse bolo. Aí agora ele pediu de novo, aí eu falei, não, agora eu vou fazer. É um bolo de chocolate que eu sempre faço aqui com vocês. Dois ovos, uma xícara de óleo. Aí nesse bolo você pode usar leite ou água. Eu vou usar leite, mas eu já fiz várias vezes com água e dá super certo. Ficou uma delícia. Aí quem tem intolerância ao leite, pode fazer sem. E agora eu vou colocar uma xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar. Pode bater com a mão, um fuê ou com o mixer. Vou bater com o mixer, pra andar um pouquinho mais rápido. Depois de batido, duas xícaras de farinha de trigo e quatro colheres de sopa de chocolate da sua preferência. Se você usar achocolatado, pode até colocar mais um pouco, umas cinco colheres. Você pode usar aquele cinquenta por cento também, fica uma delícia. E agora é só voltar a bater novamente. Com a mão ou com o mixer? Com a mão, quando eu falo, é com aquele fuê de arame, né? Fuê mesmo, batedor de arame. Bati bem com o mixer, terminei com o fuê. Ainda tá umas pelotinhas, porque eu não coei, né? A farinha. Mas tá bom. Ó, com a massa bem bonita. Agora eu venho com o fermento, que é o pó royal. Fiz tudo e tá pronto, gente. É só colocar pra assar. Tá aí um bolinho pro fim de tarde. Pros meninos. Mamãe. Oi, filho. Mas pode colocar isso aqui em você? Coloco. Coloco. A cobertura, depois que já tá tudo misturadinho aqui, que eu ligo o fogo. Aí aqui, ligo o fogo baixo. Aí aqui tem uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite e o chocolate. O chocolate que eu tô usando é esse aqui. O chocolate maravilhoso das três corações. Dá três corações. Eu sempre falo das. Aí agora, gente, é mexer isso aqui sem parar. Fogo baixo. Aí por último eu vou colocar a manteiga. Quando ele já estiver pronto, eu jogo a manteiga e desligo. Depois que começou a ferver, eu deixei ele apurando uns três minutinhos, quatro. E agora eu vou desligar. E agora eu vou colocar a manteiga ou o margarine. Já desliguei. Furo aqui com uma colherzinha de pau. Um todinho pra caber a cobertura. E agora eu vou colocar a manteiga. Amém. Obrigado. 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 Bom dia, gente. Um lindo dia pra gente. Hoje eu vou passar meu cafezinho de uma forma diferente. Hoje eu vou usar o Drip Coffee da Três Corações. Esse aqui, gente, é um lançamento. É aquele cafezinho caseiro, sabe? Que a gente compra no supermercado. Aquele tradicional. Tem o tradicional e tem o extra forte, né? No supermercado. Esse aqui é o Drip Coffee tradicional. Coxinho de cafezinho coado. E o diferenciado do Drip Coffee é o quê? A gente pode levar esses saquinhos pra onde a gente quiser. Qualquer lugar. Quiser tomar um cafezinho no jardim, a gente pode. Quiser passar um cafezinho numa viagem. Tá no meio da estrada, para, passa um cafezinho quente. Gente, então, assim, o diferencial dele aqui é a qualidade. E a 100ml de água quentinha, ó. Já tá passando o cafezinho. E agora eu vou tomar meu café da manhã, fazendo o meu devocional. Nossa, que saudade que eu tava desse momento, gente. Muito bom, né? E o Drip Coffee passa isso pra gente, né? Essa praticidade. Passar um cafezinho na mesa do café da manhã. Bom demais. E agora aqui é só descartar. Lembrando, gente, que eu tenho um cupom de desconto. Com 15% de desconto, tá? Em qualquer produto que não seja promocional, lá no site do Mercafé. Vocês têm lá o meu desconto, o meu cupom PAUSAFEMININA15. Pra vocês ficarem à vontade lá com o meu cupom. Meninas, eu vou passar roupa agora. Eu acho tão bom esse momento de passar roupa. Eu coloquei aqui no meu borrifador, que eu vou fazer a minha misturinha pra passar nas roupas. Eu tô usando esse aqui como toque de lavanda da Azulpe, da linha Velvelte. Esse aqui é o conforto. Depois eu passo as medidas pra vocês. Então, eu coloquei aqui um pouquinho de amaciante. Aí eu venho com álcool. E aí eu completo com água. Vou deixar as medidas pra vocês, tá bom? Tô aqui comendo um pedacinho de requeijão, que acabou de chegar. Tomando um cafezinho. E começando a anoitecer. Um bom final de tarde pra todos vocês. O que vocês vão fazer hoje à noite? Vão ficar em família, descansando. Vai fazer um juntinho, vai pedir um delivery. Eu tô aqui ainda pensando, tomando meu cafezinho. Acordei cedo, cheguei em casa agora. Tô precisando de um cafezinho pra dar um ônibus. Então é isso, gente. Uma boa tarde pra vocês aí. Gente, fui convidada pela Leite Bom novamente. Olha que honra, né? Graças a vocês. Fui convidada pela Leite Bom pra fazer uma sobremesa pra vocês. Olha quanta coisa eles me mandaram. Olha, uma coisa eu quero dizer pra vocês. Quando vocês vêm esse pacotinho aqui no supermercado de leite instantâneo, em pó. Gente, compra e depois vocês me falam o que vocês acharam desse leite em pó. Meu Deus, é muito maravilhoso. Eu queria o feedback de vocês. E aqui estão todos os produtos. Eu vou usar alguns pra fazer essa sobremesa pra vocês. Eu vou usar aqui o leite condensado. Vou usar esse leite em pó maravilhoso. Vou usar também o leite integral. E esse creme de leite da Leite Bom. Que é maravilhoso porque ele não tem nada de sonho. Então assim, deixa a nossa sobremesa super cremosa. E é isso. Me acompanha lá no feed. Tchau. 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 Tchau.